Olá pessoal, tudo bem? Aqui é a Bruna Gulaz do Blog Me Encanto e esse é o terceiro vídeo da série Em Busca do Seu Estilo Pessoal Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre os exercícios que a gente fez no outro vídeo que eu pedi pra vocês fazerem, na verdade, de autoconhecimento então a gente fez aqueles exercícios sobre corpo, né? pra você olhar no seu corpo, na sua aparência, o que te agrada e o que não te agrada e também sobre as inspirações sobre tudo que vocês iam fazer, aquele painel imagético incrível pra vocês terem como guia visual do que vocês gostam e do que vocês não gostam Bom, então vamos analisar isso juntos, tá? Em relação ao corpo, é um assunto muito profundo que essa coisa de aceitação de partes do corpo que a gente não gosta ou de nós mesmos, às vezes, evidenciamos muito uma coisa que ninguém repara, gente então é uma coisa de se analisar mesmo, sabe? O que a gente pode fazer de início é o seguinte se isso te incomoda muito, muito alguma parte do seu corpo te incomoda, assim, pra valer eu acho que você tinha que rever algumas coisas e pensar em mudanças mesmo se essas mudanças dependem de você ou se dependem de uma cirurgia, eu não sei sabe? Essas coisas do tipo, orelha de abano tem gente que não faz rabo de cavalo porque tem orelha de abano e não gosta de mostrar orelha e são essas pequenas coisas que às vezes estão te impedindo de sentir uma pessoa mais livre pra fazer suas coisas então tem alguns pontos que a gente quer esconder mesmo mas que se a gente trabalhar nele eu acho que a gente vai se sentir mais à vontade pra mostrar um pouquinho mais desses pontos acho que vocês estão entendendo, né? eu tô sem... eu fiquei confusa agora? não? eu espero que não, viu gente? mas o que eu quero dizer é o seguinte você analisou os seus pontos, então pontos fracos, pontos fortes do seu corpo aí você vai pegar seus pontos fracos e vai fazer uma análise eu consigo mudar? ou eu só preciso dar uma disfarçadinha? ou um terceiro isso é coisa da minha cabeça? porque pode ser pergunta pra algumas amigas sabe aquelas amigas que são sinceras mesmo? vira pra elas e pergunta porque eu, por exemplo, já fui donhada com mil coisas em relação ao meu corpo, tá gente? mil, 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 mil altura, quadril, busto, cabelo eu uso óculos então essas pequenas coisas por exemplo, eu usava óculos e isso me incomodava um pouco então eu comecei a usar lente hoje em dia quase 90% do meu tempo eu tô de lente e foi uma solução meio rápida e prática que eu consegui arranjar então a gente vai buscar soluções rápidas e práticas pra essas pequenas coisas que te incomodam e que estão te impedindo de seguir em frente pra um monte de coisa então não ligue muito pro que os outros falam pensa se você se aceita desse jeito e ponto eu sei que tem algumas idades em que a gente fica ainda mais vulnerável pra esse tipo de opinião externa mas a gente tem que realmente olhar pro que a gente gosta e o que a gente é e é uma vida só que você tem é um corpo só que você vai ter tem algumas coisas que você não vai conseguir mudar e que você simplesmente vai ter que aprender a conviver com isso e usar de truques a moda tem um pouco isso que te ajuda em truques se você não gosta de saltura, você usa um salto tem como disfarçar o quadril, disfarçar o ombro largo então a gente tem que aprender esses truques pra conviver melhor com a gente mesmo procure pessoas que tem tipo físico semelhante ao seu e veja como elas lidam com este problema entende? por exemplo, procura se inspirar em mulheres e meninas que tenham o mesmo tipo físico que o seu porque aí não vai ser difícil você transpor essa inspiração para o seu tipo físico, entende? porque não adianta eu me inspirar em uma pessoa super magra, super alta porque as roupas que ficam bem nelas não necessariamente ficam bem em mim então procurem se inspirar não é que você só tem que se inspirar em uma pessoa que se pareça com você não estou falando isso pode se inspirar nessas musas incríveis de estilo mas também se inspire em pessoas mais vida real mais semelhantes à sua vida, sabe? isso ajuda bastante então ter esses dois tipos de inspiração assim, dá um equilíbrio muito bom e aí você consegue aprender a lidar com as suas questões você vê como as outras pessoas lidam e você vai passando isso pra sua vida e aí teve o painel de inspiração onde vocês colocaram tudo o que vocês gostam relacionado à imagem, estética e moda né? agora, olhar pra essas imagens e se perguntar por que que eu gosto disso ou o contrário, né? por que que eu não gosto o que me incomoda nesse look porque assim você vai respondendo pra você mesma e vai anotando, tá? tudo é... todas as análises que vocês fizerem vão anotando porque isso tudo é material pros próximos capítulos pras próximas etapas então você vai olhar vai falar, ok nesse look o que me incomodou foi o comprimento da saia então você já sabe que você tem um bloqueio com esse tipo de saia já anota então nessa foto eu gostei muito desse vestido acinturado anota que você gostou do vestido acinturado eu sei que vocês falaram nossa Bruna é isso? uau! gente, é isso é análise não tem segredo não é que você vai surgir assim com uma coisa pá! um estilo do nada você tem que entender o que você gosta pra você ir construindo o seu próprio estilo e é assim mesmo que as pessoas fazem então é esse tipo de exercício então vamos continuar aí você vai anotar cor quais as cores que você analisou que você gosta e que você não gosta quais as estampas você analisou que você gosta e que você não gosta e por quê? por exemplo você viu uma estampa toda floral você viu duas estampas florais uma você gostou e outra não aí você fala eu não gostei porque as flores são menorzinhas formam um desenho que nem parece muito um floral então ele fica mais abstrato então eu gostei mais porque o outro floral que era muito definido era muito florzinho eu já não gostei então você vai vendo o que você gosta e o que você não gosta dessa maneira então vamos fazer essa análise de cor de estampa de modelagem e de modelagem de tudo quero que vocês anotem o tipo de calça que vocês gostam o tipo de blusa o tipo de shorts tudo e os looks completos vocês vão montar essa pasta com os looks que vocês gostam e os looks que incomodam vocês de alguma forma vocês vão parar pra pensar por que que eu ainda não uso esse tipo de roupa por que que é difícil pra mim usar esse tipo ainda sendo que eu gosto tanto sei lá vamos supor que esse vestido acinturado apareceu em 5 fotos e eu não tenho nenhum vestido acinturado por que será que é porque eu não uso vestido no meu dia a dia por isso que eu não compro vestido então você vai fazendo esse tipo de pergunta pra você mesma por que eu ainda não uso esse tipo de roupa ou se não exemplo 2 do que pode acontecer você olha os vestidos e você fala eu tenho um vestido acinturado por que que eu não uso o que é pior ainda né porque você tem você não usa por que que você não usa porque eu pego o transporte público e me incomodo usar vestido acinturado ou porque tem alguma parte do meu corpo que não fica tão boa com o vestido acinturado ou porque a cor te incomoda então você comprou o vestido na modelagem certa com a cor errada estampa errada comprimento errado tecido errado às vezes você comprou um vestido acinturado com tecido mega quente aí você não vai usar o vestido no verão e você não tem o costume de usar vestidos com meia calça no inverno esse é o exemplo 2 se você tem uma peça que está entre essas suas favoritas do painel de inspiração por que que você ainda não usou agora se você olhar essas fotos e falar não, mas eu já sou assim eu já uso esse tipo de coisa menina, ótimo você já chegou numa etapa muito importante do processo porque isso no final das contas você vai ver que você vai chegar uma hora num patamar que você vai olhar as inspirações e vai falar nossa, mas eu me visto assim nossa, que legal agora eu sou assim então esse é o objetivo dessa série e desse estudo de estilo desse seu estilo próprio é você chegar numa hora que você fale hoje eu sou contente com a minha aparência hoje eu sou feliz do jeito que eu sou e do jeito que eu transmito minha imagem para as outras pessoas então o nosso objetivo não é que você tem que ficar idêntica a menina da foto nem é para isso a palavra se chama inspiração justamente porque não é uma cópia você não precisa copiar menina ser cuspida escarrada igual não que você tem que colocar a sua essência nisso também então você vai se inspirar você vai fazer esse estudo que você gosta dessas peças que são meio chaves para o seu estilo você vai perceber depois que se você gosta muito de camiseta listrada é porque ela realmente aparece bastante no seu looks e você tem facilidade de usá-la de várias maneiras então você tem que realmente buscar entender o que você gosta quais são essas peças chaves do seu estilo a adaptação dessas inspirações para a vida real não são muito fáceis e levam tempo mas eu acho que quando a gente tem um guia quando a gente sabe onde a gente quer chegar aí sim a coisa funciona por isso que é tão importante ter esse painel de inspiração porque você sabe onde você quer chegar é isso que você tem que entender que o seu estilo não interessa para ninguém é você que tem que entender dele e ponto acabou tem algumas pessoas que vão falar para agregar e tá aí ok quando é para agregar quando é para somar é super válido ouvir agora quando é só para agredir ou só para falar mal não tapa o ouvido gente não precisa ficar ouvindo essas coisas não sabe não tem para que eu espero que vocês tenham feito esse exercício anterior que a gente analisou nesse vídeo bom gente então é isso espero que vocês tenham gostado desse vídeo se vocês querem ver algum assunto por aqui podem deixar nos comentários fiquem à vontade e ainda tem muito assunto para falar nessa série então é isso um beijo e até a próxima tchau tchau